Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao Visão. Primeiro eu gostaria de saber do senhor como o senhor recebeu a notícia da prisão de Fabrício Queiroz hoje de manhã na casa de um dos advogados da família Bolsonaro em Atibaia. Uma boa tarde ao senhor, bem-vindo. Boa tarde Evandro, boa tarde Luciana, boa tarde a todos que nos assistem. Sem dúvida alguma essa é uma prisão muito importante porque ela pode revelar os vínculos da família Bolsonaro com milícias e avançar numa investigação já em curso que diz respeito à questão da rachadinha, ou seja, da extorsão de funcionários do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente e hoje senador. Ele estar na casa do advogado que tem acesso permanente ao presidente e segundo informações ele está lá há um ano é uma informação curiosa. Sabia o presidente que o Queiroz estava na casa desse advogado? As relações do Queiroz com o Jair Bolsonaro datam de meados da década de 80. O Queiroz é uma pessoa que morou durante muito tempo em Rio das Pedras, uma área dominada por milícia, coordenou a campanha de toda a família Bolsonaro durante muitas campanhas, muitos anos e era uma pessoa muito próxima a gente envolvida em crimes. O Adriano da Nóbrega, já citado por vocês, era uma das pessoas que chefiava um grupo de matadores chamado Escritório do Crime, além de ter relações com milícia. Então, sem dúvida alguma, é uma pessoa que não deveria fazer parte do convívio de trabalho nem pessoal de uma família que hoje assume a presidência da República. A sua prisão pode ser muito esclarecedora, a sua mulher está foragida até esse momento, segundo a informação que tem, e também pode ser uma pessoa que esclareça muitas coisas em relação a crimes cometidos ali pela família. Deputado, Luciana falando aqui, ainda pouco nós mostramos aqui um tweet de outro filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, ele compartilhou justamente com uma lista de vários deputados estaduais aí da Alerj, que tem problemas de, eu vou resgatar aqui a lista, mas enfim, são pessoas que tiveram problemas também de envolvimento, questão financeira. E aí eu lhe pergunto, como a gente fala para o nosso telespectador, principalmente apoiador do presidente Jair Bolsonaro, ou pessoas que estão neutras nessa situação, por que esse envolvimento, por que essa prisão do Queiroz e por que não se dedica tanto a esses outros políticos? O que o senhor diria? Olha, primeiro que quem não quer ser investigado não disputa a eleição para a presidência da República. Quem assume o cargo de presidência da República sabe que evidentemente terá sua vida investigada, como deve ser a vida de qualquer pessoa pública. É verdade que outras pessoas também foram indicadas com movimentações suspeitas pelo COAF, essa é a origem da denúncia. Agora, o volume de dinheiro movimentado pelo Queiroz foi muito maior do que todos os outros deputados envolvidos, o que não quer dizer que os outros deputados também não devam ser investigados. Todos devem ser investigados. Agora, claro, uma denúncia quando recai sobre o filho do presidente e um deputado que vira senador, ele não pode reclamar e dizer que outros também fizeram. Isso não é uma justificativa plausível para o filho do presidente. Se outros fizeram, que seja investigado, tanto quanto. Agora, o volume de dinheiro, mais de um milhão de reais, a conta retirada em dinheiro, todos os meses, de forma sistemática, na data do pagamento, com funcionários laranjas. Funcionários laranjas significa funcionários que não trabalham recebendo. Entre eles, quatro parentes do Queiroz estavam no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro. A filha estava no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro. Ficou durante pelo menos dois anos, sendo que nesse período ela repassou ao pai 80% do seu salário. Ela era assessora do Jair Bolsonaro, mas ela é uma professora de educação física, uma personal trainer, que trabalhava no mesmo horário em diversas academias, como já comprovado. Então, não é um envolvimento só do deputado Flávio Bolsonaro, mas também do seu pai, hoje o presidente Jair Bolsonaro. Um possível funcionário fantasma. É claro que eles têm que ser investigados e o volume foi muito maior. Isso não impede e não deve impedir que outros também sejam. Deputado, a Raquel Amorim, do Rio de Janeiro, também gostaria de participar desta entrevista. Raquel. Obrigada, Evandro. Boa tarde ao deputado. Seguinte, deputado, o senhor foi, junto com Flávio Bolsonaro, os dois foram deputados juntos na LERJ. E uma investigação do Ministério Público identificou a existência de funcionários fantasmas no gabinete de Flávio Bolsonaro. A partir daí, eu gostaria de perguntar ao senhor como é que é feito esse controle na LERJ de quem trabalha e de quem não trabalha no gabinete dos deputados. Olha, falhou um pouco a ligação no final aqui, mas eu acho que entendi. Esse controle sempre foi muito frágil. Inclusive, teve uma época que você vai lembrar perfeitamente. Eu fiz uma denúncia sobre funcionários fantasmas envolvendo ali principalmente o Bolsa Escola de Filhos de Funcionários. Isso gerou um grande escândalo e gerou a cassação de duas deputadas. Exatamente porque o controle era muito frágil. Depois começou a ter cartão de ponto, mas as pessoas perfeitamente podiam assinar e não estarem presentes. Agora, essa investigação sobre o Fabrício Queiroz apontou que parentes do miliciano Adriano Danóbrica nunca tinham colocado o pé no gabinete. Nunca tinham ido. E gravações telefônicas mostram que havia o conhecimento da própria mãe do Adriano e a ex-esposa do Adriano de que esse dinheiro era ilícito, que esse dinheiro era irregular. A gente sabe que os deputados, muitas vezes, podem ter trabalho de base, podem não ser só um trabalho burocrático dentro do gabinete. Agora, isso é uma coisa. Agora, dinheiro desviado e dinheiro sendo usado para que um percentual do salário seja desviado e entregue para o deputado, isso é crime. Isso é crime. O controle é muito frágil. Tanto é que ele só foi descoberto através da movimentação suspeita identificada pelo COAF e não por um órgão interno da Assembleia Legislativa, lamentavelmente. Deputado, eu gostaria de saber do senhor de que forma que o senhor acredita que essas investigações e essa prisão de Fabrício Queiroz podem respingar na administração do presidente Jair Bolsonaro e também dos deputados e do senador Flávio Bolsonaro. Olha, primeiro, Evandro, eu quero dizer que acho muito lamentável nesse momento da pandemia, nós com mais de 46 mil brasileiros mortos, tendo recorde de contaminação, ontem foram 34 mil novos brasileiros contaminados, que a gente tenha que parar todas as ações na área da saúde para estar falando de uma crise envolvendo a família do presidente com crime, com milícia, com extorsão, com rachadinha. Isso é tudo muito grave no momento que o país precisa muito de um presidente que seja equilibrado, que tenha diálogo, mas não é o que temos, né? Infelizmente, o presidente, essa semana, mais uma vez, fez ameaça a outras instituições em função de uma investigação sobre deputados da base aliada do presidente, envolvidos supostamente, segundo a investigação, com dinheiro público envolvido em financiamento de crimes contra a democracia, o presidente se sentiu atingido e certamente está se sentindo atingido de novo pela prisão de aliado. O problema é com quem o presidente faz política, com quem o presidente convive e como o presidente orientou a vida dos seus filhos. Lamentavelmente, nos joga num escândalo atrás do outro no momento que não precisávamos disso. Precisávamos de um presidente que estivesse agora nomeando um ministro da saúde, que nós não temos há um mês, fazendo com que a gente tivesse testagem, respiradores, e que o número maior de brasileiros pudesse não estar morrendo nesse momento. Mas, além da pandemia, temos uma crise profunda na política brasileira, oriunda da incapacidade de governo do Jair Bolsonaro. Deputado, enquanto a gente conversa aqui, a gente vai vendo imagens dessa operação de hoje e também vai descobrindo algumas situações, porque a gente está apurando tudo o que está acontecendo para trazer o melhor para o nosso telespectador. E ainda há pouco nós mostramos ali um carro na garagem e já confirmamos que é o carro de Frederic Wassef, que é o advogado do Flávio Bolsonaro e também da família Bolsonaro. Só para a gente já dizer para o nosso telespectador que a gente está checando todas as informações. Deputado Marcelo Freixo, eu quero voltar ainda a uma questão que é cara, que eu comecei a perguntar logo no início. O senhor conhece muito a política do Rio de Janeiro. Por que tanta gente investigada e por que tantos escândalos no Rio de Janeiro, deputado? Olha, Luciana, é com tristeza que eu te respondo isso. Mas o Rio de Janeiro, nos últimos anos, só para que a gente possa lembrar quem está nos assistindo, no ano de 2008, eu presidi a CPI que investigou as ações das milícias. Isso já faz um tempo, isso foi em 2008. Então, em seguida, fiz uma CPI sobre tráfico de armas e munições. São temas que, lamentavelmente, são importantes no Rio de Janeiro, não deveriam. O Rio de Janeiro é uma cidade extraordinária, uma das mais lindas do mundo, mas por trás do cartão postal tem uma relação que se construiu ao longo de muitos governos, de muitos anos, entre crime, polícia e política. Isso não faz com que eu generalize todos os políticos, nem toda a polícia, muito pelo contrário. Mas há uma relação nefasta, há uma relação criminosa, há uma relação subterrânea no Rio de Janeiro, que às vezes nem é tão subterrânea assim, em alguns governos, entre crime, polícia e política. O que vai desdobrar em territórios dominados por milícia, em muita gente estorquida, muita gente morta, em um crime tolerado, em um crime que frequenta palácios, em um crime que faz parte do poder, que nos lembra as grandes máfias. É de lá que muitos políticos vêm. E, lamentavelmente, não é diferente da origem do presidente Bolsonaro. Bom, a gente, então, conversou agora com o deputado Marcelo Freixo. Muito obrigada, deputado, por mais uma vez estar aqui com a gente no Visão CNN, na CNN como um todo, esclarecendo também e dando seu ponto de vista sobre os assuntos. Uma ótima tarde. Agradeço muito à CNN, bom trabalho para vocês. Obrigado pelo espaço. Bom, e você acompanha nessas imagens aí da...